Curte andar de bike ou utiliza a bicicleta como meio de transporte? Meu nome é Franco Lopes, sou piloto do Moto Velocidade e tenho um recado para você. No trânsito, a sua atenção aos detalhes faz toda a diferença. Quem está andando de bicicleta também é responsável pela segurança dos toques ao redor. Então, utilize um capacete e os demais equipamentos de proteção. Cuide da iluminação da sua bike, ande sempre pela direita direito, sinalize suas manobras e nunca trafegue na contrabal. Anotou? Com essas dicas, você curte a pedalada com a tranquilidade e valoriza a vida, trazendo mais segurança para pedestres e condutores. Fala, galera! Meu nome é Franco Lopes, piloto de Moto Velocidade e vim passar algumas dicas para vocês que querem ser campeões e campeãs de segurança no trânsito. Curte andar de moto? Então se ligue! Sempre utilize o capacete. Nunca ultrapasse pela direita nem trafegue pelos corredores. Jamais ingira bebidas alcoólicas antes de pilotar. E preste sempre atenção na sinalização das vias. Lembre-se, alta velocidade é só nas pistas. Respeitar os limites é respeitar e valorizar a vida, trazendo segurança para pedestres e motoristas. Música 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 Música